De novo, agora o Edson Zanini mandou, Zanini, esse nome meu, mandou o tombo do cavalo ou o cavalo do tombo? Vamos ver, globo rural, bam bam bam, olha a árvore, olha o cavalo, olha o carro, olha, o cara caiu legal com o filho no colo, olha lá, quase que ele cai em cima do radiador fervendo, aí que eu queria ver, o roxinho ia ficar pretinho, mais uma aqui, olha que baixaria, essa aqui é um parada da TV Liberal, galera demais, presta bem atenção nessa aqui, o Manuel Alves Filho, pontapé inicial, bicho, olha o que ele aprontou, lembra? Vai, mané, ai! O pior é agora, quer ver, aumenta o som, o pior é agora, quer ver, a hora que ele vai saindo. Vai pro domingão do carregão, isso é a gozação que é o pior, atenção, agora mais uma do futebol, não tem quem mandou aqui, ó, futebol e a piscina, fute aquático. Lança pra de amarelo aqui, é, vai bicho, vai, vai, ó, louco, freio de mão, vai, vai com tudo, vai com tudo. Júlio César de Minas Gerais, comparece com outro tombo do cavalo, vamos ver, aí, vai garoto, vamos nessa, é a festa do peão do boiadeiro, vamos nessa, garoto, vai garoto, para cavalo. Aí, ele não pagou o cachê do cavalo, olha lá o que o cavalo fez com ele, olha lá, brincadeira, ainda bem que não quebrou a cerca. Outra mordida assassina, quem manda é o nosso Fred Susekin, aqui do Rio. Olha o ladrão, olha o moleque ladrão, olha a mãozinha dele, ladrão, roupa no galá, isso. Presta atenção na mãozinha dele, ó, ele chega, olha, vai a mãozinha no chocolate, ladrãozinho, olha lá. Outro tombo de moto, vem do Fernando Siqueira de São Paulo, vamos escolher hoje a melhor videocassetada nacional. Atenção Marcão, engaveta, enfia Carlão. Brincadeira. Tá vendo, todos nos desligando. Aí, não quis brincar, tá vendo? O cara cai, sabe aqueles cachorrinhos de caminhão de mudança, não? A picape vai indo, o cachorrinho vai em cima do, vai balançando em cima do guarda-roupa, não? O cachorro cai na guia desse jeito. Olha essa aqui, então, é o Marcelo Levi, a Lambada da Família. Olha aí. Aí, gatinha. Gira a boneca. Portanto, é o seguinte, foram selecionados pela produção aqui, o tombo da lambada e a outra, qual foi, Marcelo? E do casamento. Atenção, aplauso pro casamento. Tombo da lambada. Portanto, Marcelo Levi, o tombo da lambada, leva o prêmio, a melhor videocassetada do mês. Recebe um TV em cores, olha aí. É. E o Boni vai dar o convênio pra arrumar a mulher também. Olha aí, tá vendo? A videocassetada nacional do mês, aqui no Domingão. E agora, em homenagem ao grande poeta paraense, Lúcio Mauro e Marcelo Madureira e Reinaldo Batista Vigueiredo. Para que servem as mães? Monólogo. Para que servem as mães? As mães servem para fazer bolo, brigadeiro, quindim, leitão a pururuca. As mães servem para dar cascudo, puxar a orelha, regular horário, se meteu ele não deve. Nada disso. No final desse programa, a gente quer dizer que a gente brinca muito aqui com mãe, né? Mas aqui, mãe é igual banheiro. Na hora do aperto, todo mundo corre atrás. Obrigado, galera. No próximo domingo, a gente volta com mais um Domingão do Faustão. Destacando daqui a pouco os Trapalhões. Em seguida, o Fantástico. Depois, os gols do Fantástico. Às 10h15, 32 segundos. Ai, Durban, vai lá, Paitú, meu. Quem matou Laura Palmer? O grande comentário que abalou as estruturas da política nacional e internacional. Depois, tem o placar eletrônico. Depois daquele filme que eles não sabem onde enfiar, eles enfiam ali, tá? Domingo que vem, a gente volta diretamente do Frigorífico Fênix com mais um Domingão do Faustão. Obrigado, moçada.